Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Muito bem, nós estamos começando a semana, é a nossa segunda semana da quaresma, é dia 6 de março, né? Que bom, né? Com a segunda-feira, é um dia bonito, um dia que nós vamos enfrentar a semana, nos faz enfrentar a semana com muita fé, com muita coragem, com muita paz também. E nós, hoje, nessa primeira leitura, temos um trecho do profeta Daniel, é o capítulo 9, versículo de 4 a 10. Como você sabe, Daniel é um dos quatro profetas maiores, que escreveu mais. E aqui nessa passagem, é a oração que Daniel faz. Daniel, ele tinha sido levado para a Babilônia, como exilado, estava vivendo lá, no Palácio Real, né? E servindo o rei, tudo mais, mas era um profeta de Deus. E Daniel, nessa passagem, ele começa a conversar com Deus sobre a situação em que ele e seu povo estavam vivendo, como exilado numa terra, sem muita esperança de voltar. E ele, então, diz, Eu te suplico, Senhor Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado injustiça e impiedade, Temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e da tua lei. Não temos prestado ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto. Veja a colocação de Daniel. Ele tem a situação que estão, e ele vê essa situação como consequência de políticas erradas que os reis tomaram, e aquele povo vê a cidade destruída, o templo destruído e levada para uma terra estrangeira. Então, ele se coloca diante de Deus, e fala, oh, meu Deus, nós estamos com vergonha do que nós fizemos. Nós escolhemos um caminho errado, e nós estamos aqui nessa situação. Mas ele, então, pede a Deus que ajude. Ele diz, a nós resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti. A ti, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Quer dizer que, então, ele se coloca diante de Deus como um pecador, membro de um povo pecador, que tomou medidas erradas, políticas erradas, contrárias ao que os profetas disseram. A gente se lembra como Isaías chamou a atenção, principalmente Jeremias, mas Ezequiel também, não é? Então, não ouviram a voz de Deus, e aí, então, estavam naquela situação. Então, ele fala, nós erramos, Senhor, ele se vê assim que o povo todo está solidário de uma situação errada, e agora sofre as consequências. E, realmente, os pecados, Deus perdoa, mas os pecados sempre têm consequências, que precisam ser sanadas, precisam ser resolvidas. Então, ele se coloca de uma maneira assim, humilde diante de Deus. E, realmente, é a nossa posição. Quem de nós é Deus, não é? Nenhum de nós é Deus. Deus é só Ele. Só Ele que é Deus. Mas Deus é misericórdia. Aquilo que nós vivemos repetindo aqui, porque isso é básico, para a gente entender, realmente, quem é nosso Deus. Senão, você começa a ter uma ideia de Deus, que Deus não é Deus, não. Um Deus que vive castigando a gente por tudo que faz. Não é assim, não. Nós é que nos castigamos fazendo as coisas erradas. Mas Deus está do nosso lado. Quando nós estendemos as mãos para nos agarrar nele, Ele nos agarra, não somente as nossas mãos, mas nós todos, não é? E nos tira daquela situação. Então, confiar, realmente, na misericórdia de Deus. Então, agora, a quaresma é um tempo para a gente fazer isso. Vamos pensando, não é? Temos coisas para melhorar? Vamos melhorar. Afinal de contas, nossa vida, a gente vive bem, se souber viver. E uma das coisas bonitas da vida é descobrir, realmente, o segredo do bom viver. E o segredo do bom viver é estar com o nosso Deus. Então, agora, uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar, pela intercessão da bem-aventurada, da semprevergem Maria, de São José, de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.